Esse ano aconteceu notícia em toda manchete E cantar com hipótese mora um cantador de torpete Foi minha única exceção de 2017 Eu sei que o posto promete, mas esse ainda é corrente Nossa dupla está testando se consegue juntar a gente Até porque esse ano dos outros foi diferente Nesse ano realmente Mário Solares morreu Vida Alves foi embora, Palma desapareceu Hillary Clinton foi a onda e Donald Trump se elegeu Muita coisa aconteceu, eu vejo toda semana Rosinha voltou pra casa e garotinho está em cana Que o rio está mais sem ordem do que a casa de Mãe Rua Houve uma coisa tirana nas águas de Paraty Caiu do lado o jatinho que levava até o rio E acredito que os golpistas penderam naquilo ali Vi o fracasso do Haiti correndo o planeta inteiro César Tali se casou com Dicião de Pinheiro O bicho pra conquistar a mulher bonita é dinheiro José Ferra o homem inteiro no fim terminou cerrado Moreira o franco ganhou o foro privilegiado E pesa o estado-governo mesmo depois de casar Um doido saiu armado na rua Venezuela Nasce a filha de Eliana, a garota Manuela E o pai Adriano rico ficou mais rico com ela Crepe na Venezuela e o Brasil com pouca paz Temer trouxe pra ministro Alexandre de Moraes Que ele vem do PCC e os bambinos são iguais O Brasil perdoou demais contando com a ruptação O Coringas conseguiu vencer o Brasileirão E a ponte preta caiu pra segunda divisão Bruno saiu da prisão e os programas de TV Exibiu a silhueta do corpo de Beyoncé E a novo passou o ano metendo o palco PT Eu vi no SBT quando o Silvio Pau gringiu Numa partida de carro, Elisa Clívia partiu Eu não era fã da moça, mas quem era fã sentiu Dona Marisa exaliu devido tanta abração O gigante Aiki Batista se transformou num anão A doidez de seus estentes e a maliceu na prisão Zé Sarney no Maranhão teve febre e agonia Neymar foi morar na França já pra morrer de alegria Também por tanto dinheiro Até com o Iraque eu iria Contra essa companhia Sérgio Moro nada tenta Lula subiu nas pesquisas já vai com mais de 40 E quanto mais ele dispara mais o desespero aumenta O PT em marcha lenta se viu desmoralizado Morreu Marcelo Rezende um jornalista afamado Quem falou porta pra mim foi pelo câncer portado O jornal fez foi mostrado o escênio de Pequim A filha foi acusada de ataque com gaiçarim Que Brasília virou o portinho De engordar público ruim